Salve galerinha, que fala o Wellington. E eu sou o Joel. A gente vai reagir ao novo vídeo que está lá do canal do Fracassado. O nome do vídeo é 10 minutos de Dorgas, como sempre, né? E barriga de água. De égua. De água. Barriga de égua. Barriga de égua. Eu já ia corrigir, eu falei um pouquinho, né? Barriga d'água, tá ligado? Eu já achei que ia ser a doença lá, né? Aí. O link do vídeo original vai, está na descrição. Não se esqueça de ir lá no canal do Fracassado. A gente tem reagido a alguns vídeos do canal dele recentemente. Verdade. A gente vai usar vários esses dias. Espero que não seja reciclado, né? Bora lá, bora lá. É o nosso medo, mas... Segue a gente na roxinha e segue no Instagram, mano. Na hora está na descrição. Vou ter que começar a colocar no comentário fixado para ver se a galera entra, né? Porque está difícil. Play. Eita, homem. Pare. Essa semana, aqui na loja do canal, você ganha esse maravilhoso Headset Gamer 7.4. É uma promoção que não acaba mais, né? O que você tiver comprado lá na loja, se for sua primeira compra, o frete é grátis. Primeira compra, o frete é grátis para o Nordeste. É um bingo ali, esse aqui é muito bom. Eita, está doidão, hein? Isso aí. Nossa, eu ia fazer um comentário aqui, mas eu não posso fazer, porque é... É, não pode. Um beijo de escanteio é sacanagem. É sacanagem demais. Pô, olha... Meu Deus, isso é porta de vidro, não tem como. Olha o cadê. Você vai olhar bem na ponta do meu dedo, tá? Aqui sim, você vai olhar aqui. Nossa. Senhor, você vai olhar aqui, bem na ponta do meu dedo, ok? Senhor. Ele é esquizoférico, é assim mesmo, que foi bem. Não, né? Cléptomania, foi doente. Pesado! Esses manos são bravos. A gente está no deles. Rapaz! Caralho, olha a treta, olha a treta. Rapaz! Uma música, cara. O que eu gosto? Traveco salvo. É, gente, é buraco em prefeitura. Já ficou com mulher casada? Eu não, sempre devolvi. Vou ficar pra quê? Oxi, tá aqui ali. Papo reto, pô. Papo reto. Oxi. Meu Samsung, meu Madonna, meu xoxo. Olha o que eu gosto. Meu linguiça. Sem IPJ, o Diademo. Meu caganeiro. Meu crapolão de casa nos bairros. Não, 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 eu me sinto. Meu de galho, mussarelo. Meu de maio frigideiro. Meu de maio frigideiro. Ah, então isso é o que? Vitóris? É. Meu alface, testosterona. Ele acabou sendo roubado dentro de uma lotérica. Foi roubado ou ele esqueceu? Saí da lotérica com pressa. Aí quando cheguei na Getúlio Vargas, eu me lembrei que eu tinha esquecido a minha pasta. E quando voltei lá, a pessoa levou. Pio, mano, igualzinho, viado. Meu deus, meu deus. Agora é a Getduff, né? Cara, igualzinho, porra. Você tinha dinheiro, Josué? Não. O que que tinha? Tinha cartão de trabalho, currículo e revistas. Revistas? Do Silvio Santos. Tomou uma vacilão. Sério? Larga de aço. Caraca, mano, olha o wi-fizinho, olha o wi-fi, era tudo bom, isso aí é K9, família Eu peguei aqui em casa, hein eu tô todo quase nove meses, Mad Ibi! Fiquei quieto aqui em casa, e aí, o que que aconteceu? Ei, bela esposa, viu? Direto, topado. Todo dia. Pô, o cara também não entende. É pra não ficar só, mano. Tu vai pro garim, passa meses lá, a mulher vai ficar sozinha. Corre no risco de acontecer alguma coisa. É, a gente foi só pra dormir, pra acontecer a casa. É, foi só ajudar ali. Ajudar ali, pô. Pô, é complicado. Vamos ver. É não? É. Vai que acontece alguma coisa, sei lá, ela passa mal e tá sozinha em casa. Mano, tu viu que o cara... Puta que pariu, por isso que os dois tão tão quietinhos assim. Oxi. Essa música é da hora. Escuta direto. Tá lento. Eu tenho medo até de, tipo, só mostrar que o cara vai e tá querendo cair, tá ligado? Porque o YouTube já... Ninguém pode mais cair não no YouTube. É o que, menino? Tu me chamaram pra dizer isso, foi? Eu é o culpada, não. Pelo amor de Deus, não. Que deram de pequeno que eu sou de cara gay lá. Tchau. Tu quem manda a serra no bairro lá? Tu, eu sou no tchan. Agora deixa a opção se ele for héter. Vai que mande eu pro outro. Pode que eu me esqueça. Caraca. É, vou pra lotérica, é isso. Pô, ainda bem que raramente eu piso em lotérica hoje em dia, cara. É chave. Chaves, irmão. Tá passando mal, parceiro? Que que foi isso aí? Tá torto? Vai em casa! Essa porra aqui não é um Hot Valley anão. Isso deve estar com alguma entidade. Na Alemanha, tá um festival sexta-feira. E aí? Não dá tipo, né? Parada. Elixandros? E aí? Vai morrer esse fôlego. Tá sem fôlego, né? Essa brincadeira aí? Tá sem fôlego, né? Essa brincadeira aí? Já, viu? Isso aí? Eu quero ver. Eu quero ver. Isso é o pau do louco, mano. Nossa! Caralho, mano. Caralho, mano. Caralho. 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 O universo, graças a Deus, estou despionado. De uma maneira que ele fique menos inclinado. Ah, é muito o mesmo antigo, né, cara? Por essa época aí foi... O Capricá tá falando, mano. Vamos pra rua. Vamos pegar logo essa porra, logo. Três dias depois... Ah, mano, isso aí... Criança é a Plex. Todo mundo de olho, todo mundo de olho. E é assim? Ah, é verdade. Esse vídeo eu já vi várias vezes. Mano, será? O cara tem que ser muito azarado, viu? Como você tacou a pedra no carro? Caralho, mano. Vamos beijar? Hum, rolou um clima, hein? Chama. Eu sei que todo mundo cheia a pão. Oxe. Ai, puta que pariu. Pô, Maia, pô, eu também me assustaria. Pô, o visto tá vestido igual gente. O que eu tiraria uma foto? Eu levaria um susto de primeira. Oxe, vai, otário. Olha pra frente, não. O pneu é sua. Quanto a redução da maioridade penal. A maioridade penal é porque sou da Bahia. Aí a empresa Mafriga... Tô ligado, tô ligado, tô ligado. E nós que ter família é ruim, né? Tô ligado. O mundo está cada vez mais hardcore. Tô ligado. Rapaziada Black Friday já tá rolando lá na loja do canal. E é do nada assim. E foi rápido. Estranho assim. Cara, muito, muito, muito meme antigo, né? Que a gente já conhecia. Tipo, a metade do vídeo, provavelmente. Tá ligado? Mas, pô, da hora. É bom relembrar, às vezes. É verdade. Vídeo Justin Bieber ali brasileiro, você tá doido antigão, né? Teve uma época que foi, pô, os memes estavam muito em alta, né? Verdade. Caraca, a South America Memes sumiu. Sumiu, sumiu. Depois de 2018 foi só declínio. Caraca, mano. É incrível, né? Teve uma época que a gente reagiu, tipo, eram os vídeos que davam mais views aqui no canal, tá ligado? Era react de que a gente não ri. Só que, sei lá, não sei o que tá... É incrível, né? Como as coisas mudam tão rápido. É, muda. O YouTube também não agiu, muitas vezes. É isso. Ó, não vou mentir, não. O cara posta react de meme com um na mão aqui, tá ligado? Com medo de tomar, porque, pô, tá difícil. A gente não recebeu a nossa placa de 100k até agora por causa de meme. Isso. De direito autoral em meme e estamos na esperança aí de sair, né? Aí se tomar outro... Aí já era. É isso aí. Se você gostou, se inscreve no canal, ativa, deixa o like, comente pra gente reagir. Isso aí. Até a próxima. Tamo junto, é nóis. Tchau, tchau. Tchau.